Um livro muito bacana, que eu recomendo demais. Eu li o livro no idioma original, né? Português de Portugal. E claro que eu vi muitas palavras que não se usam no Brasil. Então, basicamente, o que foi que eu fiz? Fiz uma lista completa dessas palavras. Na medida que eu ia lendo o livro, eu ia separando, né? Tipo, essa palavra é relevante, vou colocar aqui, vou colocar aqui. Então, essas palavras que eu vou mencionar para vocês aqui e vou dizer a versão brasileira, né? Como seria, como diríamos no Brasil. Está em uma ordem cronológica, digamos, ok? Então, na medida que eu ia lendo, que eu percebia palavras, eu anotava e colocava lá do lado. Isso seria equivalente a isso em Português do Brasil. Para que vocês que estão aprendendo Português do Brasil possam ler o livro sem nenhum problema, ok? Vale a pena mencionar também que o Português de Portugal, quando você lê, você não vê imediatamente a diferença com o Português do Brasil. É diferente da fala. Quando você escuta uma palavra, uma frase em Português de Portugal, você já sabe que é Português de Portugal. Mas na parte escrita, a diferença não é tão notável. Eu que sou brasileiro, às vezes estou lendo alguma coisa em Português de Portugal e já vou lendo, já faz um tempinho que eu estou lendo e... Ah, é Português de Portugal. Então, vamos lá começar com essa lista de palavras. Por exemplo, falava no livro... Alvorotado. Alvorotado soa como em espanhol, né? Tipo, alborotado. A gente está como muito agitada em Português, seria algo turbulento. Então, em Português, o equivalente seria agitado. E outra coisa também que você vai ler toda hora no livro, é tipo, a rapariga dos óculos. A rapariga dos óculos. Em Portugal, rapariga é a mesma coisa de mulher. Mas no Brasil, uma rapariga seria uma prostituta, uma puta, ok? Uma vadia, ok? Então, cuidado com essa palavra, ok? Então, se usa em Portugal, mas no Brasil, rapariga não, ok? Você falaria garota ou moça ou menina dos óculos. Aí também tem outro personagem que é um menino estrábico. O que é estrábico? O que é estrábico? Então, seria um menino vesgo, ok? Que tem um olho assim, tipo, né? Vesgo. Acho que o espanhol é tipo visgo, uma coisa assim. Em outro momento, fala a direcção da casa. Como la dirección de la casa. Que em Português seria o endereço da casa. Outro também que eu vi foi demasiado cedo. Existe a palavra demasiado em Português, mas geralmente a gente usa cedo demais. A gente fala demais para demasiado, né? Tem gente demais aqui. É como demaciada renda. Tem gente demais. Então, esse demasiado cedo seria muito cedo ou cedo demais. Outro detalhe que eu vi foi boas tardes, como buenas tardes. Como no plural, você fala boas tardes. Que em Português não existe no plural. A gente só fala boa tarde. Continuando, tem tenteando o ar. Tenteando. Que seria tipo tateando o ar, né? Que eles são assim, tipo, cegos. Todo mundo fica cego, né? E eles vão procurando assim. Aí continua em outra parte que a mulher dispa a camisola. Tipo, dispa. Como de se despir. Como de tirar a camisola. Que no contexto mesmo, na leitura aí, seria mais como a camisa. Porque camisola também pode ser uma roupa de você dormir. As mulheres usam camisola, né? Para dormir. Nesse caso aí, no contexto, eu lembro no livro, que era mais como a camisa. Tirar a camisa. Outra que eu vi que é praticamente espanhol, né? Tipo, charco de urina, né? Que era como charco de urina. E em português seria um poço. Poço de urina. Aí continua aqui e fala, mal iluminavam a camarata. Camarata. É o quarto que eles estavam lá dormindo. Um quarto compartilhado, ok? Com várias pessoas. Seria a camarata. Aí depois fala, o sítio onde dorme. Existe a palavra sítio, o sítio, como de lugar. Mas a gente usa mais lugar, né? Tipo, seria o lugar onde dorme. Ou também poderia ser o local onde dorme. Em outro momento fala, blá 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 blá, que não sei o que, ao polícia. Nesse caso aí, seria ao policial. Ao agente de polícia. Eu falei com o policial e não com o polícia. Polícia seria a instituição, né? A polícia. Em outro momento fala, tornaram-se a deitar-se. Que em português seria tipo, voltaram a se deitar. Então nesse caso aí, também existe tornar a fazer alguma coisa. Ele tornou a fazer tal coisa em português. Ou eles tornaram a dormir, sim. Mas não se usa muito. A gente usa mais tipo, voltaram a fazer algo, né? Ele voltou a dormir. Ah, ele voltou a falar com tal pessoa. Né? Tipo, como de Old Bill. Em outro momento fala, espreitar pela frincha da porta. Frincha? O que seria frincha? Mas pelo contexto, eu já imaginei o que seria. Fresta da porta. É o espaçozinho que tem na porta. Tipo uma porta entreaberta, né? Que você tá olhando pela fresta da porta. Pela fresta. Depois falam sobre repartir rações sem olhos. Repartir rações. Rações em português, ração, tá associado com comida pra animais, ok? Ração. Como na ração de pizza, em português, seria tipo uma porção de pizza. Não uma ração de pizza. Então nesse caso, a gente falaria no Brasil, distribuir comida ou alimento. Aí continuando em outra parte, falam que não só intentaram. Olha só, intentaram. Como em espanhol, como intentara zerar. Não só intentaram, mas conseguiram. Em português seria, não só tentaram, tentaram, ok? Não só tentaram, mas conseguiram. Depois fala sobre chegar o período. Período? Da mulher, né? Chegar o período. E seria em português, chegar a menstruação. É o mais comum. Também tem várias formas de você falar que uma mulher tá menstruada, ok? Tem várias gírias pra isso. Aí depois fala preguiça ou cobardia. Cobardia? Como combi de bola aí? Caramba, esse é espanhol. Então a gente fala em português covardia, com V, ok? Divinho. Um detalhe curioso que eu vi aqui é na semântica dessa frase. Mais tarde ou mais cedo. Que parece com espanhol, né? Que é tipo tarde ou temprano. Que de fato, no Brasil, a gente não fala tarde ou cedo. A gente fala cedo ou tarde, isso vai acontecer. Depois fala de anciãos. Existe ancião em português, ok? De uma pessoa mais velha, de uma pessoa idosa, que seria a palavra que a gente mais usa em português. Ah, eles são idosos. Espaço reservado para pessoas idosas. Outro detalhe que eu vi foi que uma situação estava sob controlo. Controlo em português seria controle, ok? Sob controle. Está sob controle, não se preocupem. Está tudo sob controle. Outra que eu vi no livro foi desgraçadamente, né? Que nós no Brasil falamos infelizmente, né? Então fala desgraçadamente isso aconteceu. É muito drástico isso. A gente fala infelizmente uma coisa não aconteceu. Como em espanhol fala tipo... Ah, desgraçadamente não pode ir à reunião. Em português seria... Ah, infelizmente não deu para ir para a reunião. Continuando em outro ponto do livro, eu vi pontos débeis. Como pontos débiles. Em português a gente falaria pontos fracos, ok? São as fraquezas. Até debilidade também a gente falaria. Mas é mais comum tipo pontos fracos. Ou fraqueza. Essa é a sua fraqueza. Esse é um ponto fraco seu. Continuo aqui em outra parte. Ir para a tenda dormir. Que seria ir para a barraca dormir. Tipo uma carpa, uma barraca, ok? Para as pessoas dormirem aí que estavam abrigadas aí. Também eu vi dezenove. Para o número dezenove. Que a gente fala dezenove. E em português fala dezenove. Dizanove? Nossa. Dezenove. Dezenove, vinte. Outra parte do livro menciona que a declaração não caiu em sexto roto. Como roto, não como em sexto roto. Em português seria que não caiu em ouvidos moucos. Ou seja, ouvido que não escuta. Ou seja, algumas pessoas ouviram. Depois em outra parte fala que forçou o manípulo. Que no caso aí seria a alavanca, ok? Em português, o equivalente. Que é tipo para abrir a água. Nesse local que eles estavam lá, era tipo uma alavanca. Que fazia assim, tchoc, tchoc, ok? Como na palanca. Depois em outra parte fala os corredores cheios de fumo. Cheios de fumo? Parece assim que tipo cheios de fumo, né? Tem muito fumo aqui. As pessoas estão fumando. Mas no caso aí seria cheios de fumaça, ok? É como humo, né? Como fumaça. Humo em espanhol, ok? Fala também aqui o polegador e o indicador. Polegador? Polegador? O polegar. Esse dedo. O polegar. Olha só que interessante, né? Que eu vi aqui tipo, o cachorro tinha um pelo eriçado. Em espanhol também, eriçar la piel. Los pelos del brazo. Como ah, me eriçai. Nem sabia que existia isso em português de Portugal. Porque no Brasil a gente fala arrepiar. Você fica arrepiado. Você escuta alguma coisa e você... Ah, nossa! Chegou, me arrepiei, né? Cheguei ao ponto de me arrepiar com essa história. Se arrepia. Você não se... Ah, eu me ericei. Não. Aí continuando aqui, fala em outra parte, né? Dormitava no sofá. Dormitava. Já escutei que em espanhol existe o verbo dormitar. E em português seria cochilar, ok? O verbo cochilar. Você dá uma cochilada. Você dorme um pouco. Você cochila. Outra também que quando eu vi, eu... Nossa, isso é espanhol. Tacões altos. E a mulher tinha uns tacões altos, né? Como tacones. Tacões. Em português seria saltos altos. Seguindo, fala aqui ouvindo ladrar. Tipo cachorro. Ouvindo ladrar, o cachorro ladrar. Como em espanhol. Que em português seria latir. Então no Brasil, cachorro late, ok? Não ladra. Estranho, né? Porque em espanhol o coração é que late. Mi corazón está latiendo. É tipo um cachorro para estar latindo. Outra também curiosa foi blá, 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 blá. Como faziam dantes. Dantes como faziam antigamente, né? Em outras épocas. Aí fala também de o ascensor. Que em português seria o elevador. Não ascensor. Isso é espanhol, praticamente. Não, é espanhol. É ascensor. E a última aqui seria revolver. Tipo, eu estava revolvendo. Que em português... Revolver. É muito espanhol. Que em português do Brasil seria mexer ou misturar. Então essas foram as palavras que eu consegui captar durante a leitura, ok? É muito possível que tenha passado algumas palavras batidas aí que eu não tinha percebido e tal. Então, ah, caramba. Eu tentei filtrar o máximo possível tendo em conta, né? Eu sempre que consumo conteúdo em português, eu estou tendo em conta os estudantes, né? Tipo, será que meus estudantes entenderiam isso? Tipo, será que vale a pena explicar isso? E eu faço a anotação. Então espero que tenha ficado claro aí, ok? Todas essas palavras que eu encontrei. Tanto para você, que fala espanhol e está aprendendo português. Ou para qualquer pessoa que já sabe português, que é do Brasil, nativo. Mas que quer ler o livro em português, de Portugal. Então essas palavras vão aparecer e a pessoa fica... O que é que isso significa? Eu sei o que é tacões. Eu sei o que é ascensor. Mas é porque eu sei espanhol. Uma pessoa do Brasil que não sabe espanhol... Tacões? O que é isso? Tacões. Então para finalizar aqui, um conteúdo extra para vocês, ok? Algumas frases do livro. Na morte, a cegueira é igual para todos. A cegueira também é isto. Viver no mundo onde se tenha acabado a esperança. Só no mundo de cegos as coisas serão o que verdadeiramente são. A pior cegueira é a mental. Que faz com que não reconheçamos o que temos pela frente. Esse livro é o tipo de leitura que você termina assim. Você não consegue parar de ler, né? Você vai lendo... Você vai fazer coisas do seu dia a dia, da sua rotina. E você fica pensando na história do livro, né? Tipo, caramba... Fica pensando nas cenas. A imaginação fica explodindo. Não sei se você sabe, mas na Amazon você pode ver um preview, né? Tipo uma amostra do livro. De vários livros. Você clica lá em dar uma olhada. Echar um bistaço. Você pode encontrar a versão em português. Só é você acessar amazon.com.br, né? Amazon Brasil. Você clica lá para começar a ler o livro. E tem várias páginas, né? Dá para ler um bocadinho grátis. E claro, se você gostar do livro, você compra. Você lê o livro completo. Caso você esteja no Brasil, esse livro é muito fácil de conseguir. Espero que tenha ficado tudo claro. Que você já possa ler o livro em português de Portugal. E entender perfeitamente, ok? Sem nenhum problema. E se você já leu esse livro, participe nos comentários. Eu quero saber a sua opinião sobre o livro. Você já viu o filme desse livro? Tem muita gente que não sabe que existe um filme. Se chama Blindness. Blindness. O filme não tem uma pontuação lá em cima. Mas a ideia é muito bacana. Vale a pena ver. Sucesso aí para vocês e até a próxima! Valeu!